Colocar uma vermelha e uma branca, né? Tá saindo nessa vermelha aqui, ó, próxima a branca aqui da fileira de baixo, ó. Primeira, segunda, terceira, tá saindo na quarta pérola aqui, ó, e o fio na vermelha da base. Tô colocando uma vermelha e uma branca e vou entrar aqui, ó, nessa vermelhinha aqui do lado. Puxo, depois eu venho terminar o lado de cá, tá? Agora, eu vou sair nessa vermelha aqui da base pra fora, puxo, ó, aperto bem. Agora, eu vou parar nessa vermelha aqui, ó. Não coloquei a vermelha e a branca, vou sair com a minha agulha, ó, nessa vermelha. Vou colocar três vermelhas e vou entrar nela mesma. Nessa mesma, onde tá saindo meu fio, eu vou entrar com a agulha. Vou fazer a orelha agora aqui, o laço desse lado, depois eu venho fazer o lado de cá. Por isso que eu não continuei pra cá. Então, vou colocar três pérolas vermelhas, tá saindo aqui nessa vermelha, e vou entrar nessa vermelha mesmo, né, ó. Onde tá saindo meu fio, eu venho com três vermelhas e coloco o fio nessa mesma. Agora, eu vou voltar com a minha agulha nessas três vermelhas, uma vermelha aqui da minha base, sentido aqui pra baixo, e uma vermelha da base do lado de cá, ó. Tá saindo nessa vermelha da base de cá, eu vou colocar uma única pérola solitária, que é uma branca. Aqui, pego uma pérola branca, ó, tá saindo na vermelha da base, coloco uma branca, e entro nessa vermelhinha aqui do meio, ó. E puxo. Aperto bem. Agora, deixa eu arrumar aqui que meu fio avessou aqui, isso. Agora, eu vou andar nessas duas vermelhas da base, e vou sair nessa branca solitária com meu fio. Então, aqui meu fio aqui fez um nó, mas vamos lá. Ó, tô saindo nessa vermelha da base, vou sair nessa outra aqui, e vou parar a minha agulha, ó, na branca solitária. Então, eu pulo aqui, andei nessa aí, nessa branquinha solitária, agora eu vou colocar, ó, três vermelhas. Coloquei três vermelhas, vou entrar nessa branca solitária, ó, com três vermelhas, tá? Volto com a agulha nessa branca solitária com três vermelhas. Ando, ó, como ficou, né? Ando a minha agulha agora dentro dessas três vermelhas que eu acabei de colocar, e uma preta aqui da minha base. Que é essa pontinha aqui do lacinho, tá vendo? Agora, eu vou colocar duas pretas, que agora eu também já vou iniciar a orelha. Né? Tá saindo nessa pretinha aqui, ó, da lateral de fora. Vou pegar duas pretas, e vou entrar nessa vermelha aqui de cima, ó, que tá perto da branca, tá vendo? Com duas pretas. Puxo, aperto bem, e agora eu vou sair nessa pretinha de novo, aqui pro lado de fora da cabecinha da minha. No que eu saio nessa aqui, eu vou andar duas vermelhas aqui da lateral aqui, ó, essas duas vermelhas em sentido aqui pra baixo, ó. Puxo, vou pegar duas pérolas pretas, e vou entrar na pretinha aqui, ó, na vermelha, quer dizer. Tá saindo na vermelha, de baixo, a última. Vou pegar duas pretas, e vou entrar na vermelha aqui, ó, na de cima. Ó, com duas pretas, eu entro nessa vermelha. Tá saindo numa vermelha, entro na outra, e puxo. Agora, eu vou caminhar meu fio, saio de novo nessa vermelha aqui, puxo, ando, três pérolas pretas aqui, ó, da minha lateral. Três, ando três, pego duas pretas, e entro na segunda. Então, eu pego duas pérolas pretas, porque aqui eu já tô iniciando a orelha, tá? Então, ó, tem quatro pérolas aqui, né, ó, nessa lateral, uma sequência de quatro. Eu tô parando na preta do meio, vou colocar duas pretas, e entro na preta aqui de baixo, ó, do meio também, tá? E puxo. Aperto bem. Saio nessa preta aqui, ó, pra fora. Também. Saio nessa preta aqui pra fora. Vou parar nessa pretinha aqui, ó. Paro nessa preta. Agora, eu vou colocar três pretas, e vou entrar nessa mesma. Onde tá saindo meu fio, é onde eu vou entrar com a agulha. Eu pego três pérolas pretas. Lembrando que não é inscrito, se inscreva aí no meu canal. Deixa o joinha, comentem qual a próxima letra que vocês querem ver aqui no canal. E lembrando que esse vídeo aqui vai dar umas duas, umas três, quatro partes, tá? Então, vocês assistam todas, deixem os comentários, o joinha. Quem puder ajudar a compartilhar, não pular os anúncios do vídeo, que isso é muito importante pro crescimento do canal, tá? Divulguem os vídeos aqui do meu canal, não custa nada, né? E é uma gratificante eu ter a ajuda e o apoio de vocês aqui no meu canal. Vou colocar três pérolas pretas, número quatro, e vou entrar nessa mesma, ó. Tá vendo? Tem duas aqui, né? Eu entro na primeira aqui de cima, ó. Com três pérolas pretas. E puxo. Aqui já é o... A orelha, né? Que eu já tô puxando a orelha. Agora eu ando em duas pérolas... É... Pre... Bom, dessas três que eu coloquei, eu volto a minha agulha em duas, né? Ó, tá parando nessa pretinha aqui, ó, pra cima. Vou colocar novamente três pérolas pretas e vou entrar nela mesma. Agora a orelha, né? Mas usei o preto nessa mini, né? Então, eu vou colocar três pérolas pretas, ó. Nessa da cima que tá saindo, eu entro com a agulha, ó, com três pérolas pretas e puxo. Ó, aperto bem, que aqui tem que ter quatro pérolas inclinadas, ó. Já tem quatro, né? Então, eu andei nessa daqui. Agora eu vou parar nessa que tá em sentido do lado de dentro, tá? Ó, vou mostrar aqui pra vocês verem direitinho, ó. Tô parando nessa aqui que tá em sentido do lado de dentro. Agora eu vou colocar três pérolas pretas e vou entrar nela mesma. Eu não tô parando na que tá em sentido pra frente, né? Essa daqui, tô parando na de cima. Então, eu vou colocar três pérolas pretas. Ó, três. Ó, tá saindo nessa daqui, ó. Então, eu vou colocar três pérolas pretas e nela mesma eu entro com a agulha. Já vai subir aqui quatro também em linha reta aqui a mini, né? Ó, agora eu vou parar nessa daqui, né? Eu coloquei três, volto a agulha somente em uma. Volto a agulha em uma e vou colocar três pérolas pretas e entro nela mesma. Vocês façam com calma, que é difícil mesmo de fazer essa mini. Tem que ter paciência, calma. Vocês veem que até eu erro também, como vocês. Ó, três pérolas pretas, tá saindo nessa preta aqui, ó. Nela mesma eu entro com três pérolas pretas. Ela exige muita tensão, concentração, né? Senão, não dá certo. Tá? Agora, eu vou andar essa preta e essa outra preta aqui. E uma preta aqui, ó, da minha base, ó. Vou vir assim. Vocês desçam assim com a agulha. Puxa, aperta tudo que vai dando tudo certo. E vou sair essa pretinha aqui do lado, ó. Bem próximo à vermelha aqui do laço. E agora, eu vou colocar uma pérola só preta. Uma. Preta. Ó, coloquei uma pérola preta. Tá saindo nessa preta aqui da base. Coloquei uma preta. E entro... Nessa pretinha aqui, ó. Da minha lateral aqui, ó. Com uma única pérola preta. E puxo. Aperto bem. Agora, eu vou vir trabalhar aqui esse pedaço aqui do laço, né? Entre o laço e a orelha. Então, eu vou andar essas duas pretas aqui da base. E vou sair, eu acho que na vermelha. Deixa eu ver. E vou sair nessa preta. Que eu acabei de colocar a solitária aqui, ó. Saio nessa preta. Agora, vamos continuar o laço, né? Então, vou colocar uma preta e uma vermelha. Primeiro a preta. Depois a vermelha. Pra dar a concordância aqui do laço, né? Tá saindo aqui na preta, ó. Solitária. Coloquei uma preta e uma vermelha. E vou entrar aqui, ó. Na vermelha. Tá? Puxo. Aperto bem. Tá vendo? Tá subindo linha reta aqui o laço, né? Vou andar essa preta e essa vermelha que eu acabei de colocar. Essa preta e essa outra preta que eu acabei de colocar. Porque eu não coloquei uma preta e uma vermelha. Eu subo só na preta. Puxo. Agora, eu vou colocar duas pretas. Pego duas pretas. Tá saindo nessa preta. Entro na outra preta aqui, ó. Com duas pretas. E puxo. Aperto bem. Né? Sempre apertando bem. Agora, eu saio nessa preta aqui, ó. Pra fora. Também. E... E puxo. Né? Saio nessa preta aqui pra fora e puxo. Agora, eu vou parar nessa pretinha aqui, ó. Essa pretinha aqui de cima, ó. Puxo. Eu posso também vir pra cá, tá? Então, vou andar mais duas pretas, ó. Aqui da minha base aqui da orelha. Pra cá, ó. Tô andando duas. Então, meu fio, na verdade, né? Tá saindo nessa preta aqui. Vou colocar duas pretas. Pego duas pérolas pretas. Tá saindo nessa preta. Entro na pretinha aqui, ó. Do lado com duas pretas. E puxo. Aperto bem. E... É. Deixa eu ver. Eu vou vir aqui pra baixo. Ando essa pretinha aqui, ó. Pra baixo. Eu quero parar nessa segunda preta aqui, ó. Tem duas pretas e uma vermelha. Eu quero parar nessa preta. Na segunda preta. Então, eu vou sair aqui nessa preta daqui, do meio. E vou parar nessa, que é onde eu quero estar. Ó. Vou parar nessa preta aqui. Ó. Tá saindo na preta do meio. Agora, eu vou colocar duas pretas. E uma vermelha. Deixa eu ver se é duas pretas e uma vermelha mesmo, né, gente? Caso eu tô falando aqui, não tô nem olhando direito. É. Duas pretas e uma vermelha. Deixa eu ver. Um, dois, três, quatro. É. Então, eu vou colocar... Tá saindo aqui nessa preta do meio. Vou colocar duas pretas e uma vermelha. E vou entrar nessa preta mesmo. É lógico, se a gente fizer errado, a gente desmancha e faz novamente, né? Ó. Agora, eu vou vir finalizar essa pontinha aqui da minha orelha. Então, eu vou sair nessa preta que eu... Então, eu vou sair nessa preta aqui, ó. Pra fora, né? Aqui em cima. Agora, eu vou colocar duas pretas. Ó. Duas pretas. Tá saindo nessa preta aqui de cima. Entro na do lado aqui, ó. Com outra preta, né? Ó. Tá saindo de um lado. Entro do outro com duas pretas. E puxo. Que aqui, ó. Tem quatro pontinha aqui. Tem quatro subindo. E tem que ter quatro aqui assim, enviesada também. Então, eu vou sair nessa preta aqui pra fora. Puxo. Aqui eu já tô terminando a orelha. Ando nessa pretinha aqui, ó. Das três... Das duas que eu acabei de colocar. Paro nessa aqui, ó. Pra fora. Vou colocar três pretas e entro nela mesma. Tá? Então, pego três pérolas pretas na agulha. Ó. E... Também. Pega essa preta. Coloco três pretas e nessa mesma, ó. Onde tá saindo meu fio. Tá vendo? Tem duas aqui em cima. Na base aqui, ó. Entro na primeira aqui. Ó. Ficando assim. Daí, fica quatro pontinha enviesado pra cá. Daí, agora aqui eu já vou descer. Finalizar essa parte do laço aqui. Assim, ó. E já venho pra outra orelha. Então, eu volto a minha agulha dentro dessas três pérolas pretas que eu acabei de colocar. Uma preta da base. Aqui, ó. E uma preta da base. Às vezes o fio rosca, mas tá tudo certo no final. Ó. Agora, vou colocar duas pretas. Tá saindo na preta do meio aqui, ó. Vou entrar na segunda preta aqui, ó. Aí, tá saindo na preta aqui de baixo. Entro na do meio aqui, ó. Com duas pretas. Na fileira de cima, ó. Tá vendo? Tem a sequência das pérolas vermelhas. Aí, tem três pretas, né? Meu fio tá saindo na preta aqui, ó. De baixo. Coloco duas pretas e entro na preta de cima. E puxo. Aperto bem. Agora, eu ando essa preta aqui, ó. Da minha base. E ando duas vermelhas aqui, ó. Ando essas três aqui em linha reta pra baixo, ó. Três. Três. Puxo. Aperto bem. E vou colocar aqui duas vermelhas. Pego duas pérolas vermelhas. Vou colocar uma no chão. Então, tá saindo nessa vermelha aqui de baixo. Coloco duas vermelhas. E entro nessa vermelha aqui. Tá saindo numa vermelha, entro na outra aqui, ó. Com duas vermelhas. E puxo. Todas as minhas minis são do mesmo tamanho. A posição das pérolas também. Tudo igualzinho, tá, gente? Agora, eu vou sair nessa vermelha aqui. E nessa. Ó. Pego essas duas aqui em linha reta. Aqui de baixo. Aqui, ó. E saio pra fora. Aqui. Agora. Eu vou colocar uma branca. Então, eu pego uma pérola branca. Saindo nessa vermelha. Vou colocar uma branca, então. Né? E vou entrar na vermelha da base. Aqui, ó. Com uma única pérola vermelha solitária. Que aqui já é o detalhe, né? Do lacinho. Saio nessa vermelha aqui da base. Aqui, ó. Então, eu saio nessa vermelha aqui pra fora da base. Vou sair essa do meio aqui pra fora. Né? Puxo. E vou parar nessa branquinha solitária aqui, ó. Que eu acabei de colocar, né? Então, eu paro a minha agulha nessa vermelha aqui. Agora, eu vou colocar uma vermelha, uma preta e uma vermelha. Eu pego uma vermelha. Uma preta. E uma vermelha. Ó, tá saindo nessa primeira branquinha solitária aqui, tá? Não essa outra. Essa daqui de cima, ó. No final da orelha, quase. Então, eu vou colocar uma vermelha. Uma preta e uma vermelha. E vou entrar nessa branca mesmo, né? Ó. Pego e entro aqui. Puxo. Aperto bem. Saio com a minha agulha. Volto a minha agulha, na verdade, nessa vermelha. Nessa preta. E na vermelha. Volto a agulha dentro das três. E vou andar uma vermelha aqui da base, ó. Do ladinho da vermelha. No final do lacinho aqui, ó. E vou sair nessa preta. Aqui, ó. Da fileira de cima. Até sair nela aqui. Agora aqui, eu vou colocar uma preta. Uma única pérola preta. Solitária. Ó. Pego uma preta. E vou entrar na vermelha da base, ó. Com uma única pérola preta. E puxo. Agora eu ando. Vou sair nessa preta aqui, ó. Pra fora. Ó. Vou até pausar aqui pra vocês verem bem. Nessa daqui pra fora. Aqui a gente já tá finalizando essa orelha. Né? E vou parar nessa primeira. Nessa pretinha aqui, ó. Nessa primeira pretinha aqui pra cima, ó. Pra vocês tiverem dúvida, ó. Tem quatro preta carreada aqui, né? Inclinada. Tô na segunda. De cima pra baixo, tá? Agora eu vou colocar três pérolas pretas e vou entrar nessa mesma. Onde tá saindo meu fio, vai ser onde eu vou entrar com três pérolas pretas. É porque, gente, tem que caminhar com o fio entre as pérolas, senão não dá certo. Ó. Tá saindo nessa daqui, na segunda, né? De cima pra baixo, ó. Coloquei três pretas. E nela mesma, eu vou entrar com a agulha, ó. Com as três pérolas pretas. Aqui já tá reta a orelha em cima, ó. Cês tão observando que já tá fechando o laço. E reta aqui. Daí, a gente vai descer aqui, dando a forma, pra vir pra outra orelha. Então, eu vou voltar a minha agulha dentro dessas três pretas que eu acabei... Dentro das três pretas que eu acabei de colocar. E uma preta aqui da base. Já desci linha reta, ó. Em três, né? Andei nas três e uma aqui da minha base. Agora, eu vou colocar duas pretas. Tá saindo na preta aqui de baixo. Eu entro na preta de cima, ó. Ó. Tá saindo nessa preta. Entro nessa aqui, ó. Com duas pretas, ó. Então, se vocês tiverem dúvida, volta um pedacinho que dá certo. Lembrando que esse vídeo vai dar umas três, quatro partes, tá? Então, quem puder, assiste todas. Pra continuar, pra conseguir fazer, né? Vou sair nessa daqui da base. Tô saindo nessa preta aqui pra fora, ó. Tá vendo? Em linha reta aqui, ó. Saindo nessa preta pra fora. Agora, eu vou colocar... É... Uma preta e uma vermelha. Não. É... Deixa eu ver se é uma preta. Vou colocar duas pretas, quer dizer. Tá saindo aqui, ó. Nessa... Nessa preta aqui, ó. Descendo aqui, né? Então, eu vou colocar duas pretas. E entro nessa outra preta que tá próximo à vermelha aqui, ó. Tá saindo numa, entro na outra com duas pretas, ó. Já tá dando o fechamento do... Da orelha. Saio nessa pretinha novamente pra fora. Puxo meu fio, né? E vou andar essas duas pretas que eu acabei de colocar. Agora, uma vermelha e duas pretas. Ó, uma vermelha. Aí, tem hora que você pega a pélula e duas pretas. Ó, tá saindo nessa preta aqui, ó. Nessas duas, né? Eu tenho essas duas pérolas aqui, ó. Parei nessa de baixo aqui, ó. Então, eu vou colocar uma vermelha e duas pretas, ó. E vou entrar nela mesma. Nessa mesma pérola, eu entro com uma vermelha e duas pretas, ó. Ó, puxei, tá vendo? Agora, eu ando essa só vermelha aqui. Somente essa vermelha. E vou colocar uma vermelha solitária aqui. Pra fechar esse buraquinho aí. Falta só uma pérolazinha aqui, tá vendo? Aí, eu vou colocar uma vermelha e entro essa vermelhinha aqui de baixo, ó. Onde tá faltando a única pérola. Ó, tá vendo? Já deu o fechamento aqui. Agora, eu vou sair nessa vermelha aqui, ó. Pra fora. Então, se vocês tiverem dúvida, gente, dá uma pausa. Volta um pedacinho. Aqui nas configurações, aqui tem três pontinhos. Tem como deixar em câmera lenta. E assim, facilita o aprendizado. Agora, se tiver muito difícil, vocês pausam. Para, vai tomar um cafezinho. Fazer outra coisa. Outro dia, retoma. Tô saindo nessa vermelha. Pra fora. Porque não é fácil de fazer mesmo. Esses daqui que troca cores e tem letra no meio. Não é fácil. Vocês veem que eu erro aqui também. Então, porque não é fácil. Agora, eu vou descer nessa vermelha e nessa branca. Aqui, ó. Em sentido pra baixo. Tem que sair aqui na branca, ó. Tô saindo aqui na branca. Agora, eu vou colocar duas vermelhas. Pego duas pérolas vermelhas. Tá saindo na branca. Eu entro na vermelha de cima, ó. Com duas vermelhas, tá? E puxo. Eu tento simplificar o máximo. Mas é porque esse daqui é bem trabalhoso mesmo. Vou andar nessa branca. Ó. E vou sair nessa vermelha, tá? A branca é vermelha. Saio aqui na vermelha. Agora, a gente já tá finalizando, ó. Observando bem essa orelha. Pra ir pro outro lado. Agora, eu vou colocar uma única pérola vermelha. Tá saindo nessa vermelha do lado, ó. Vou colocar uma vermelha. E vou entrar nessa vermelha da base aqui. Da fileira de baixo e puxo. Ando essa vermelha aqui, ó. Da base do lado. Vou sair essa vermelha do meio. Aqui, ó. Saiu essa vermelha aqui do meio. E vou parar nessa vermelha solitária que eu acabei de colocar. Né? E vou colocar uma vermelha e duas pretas. E vou entrar nessa mesma... Nessa mesma pérola. Então, vou colocar uma vermelha. Duas pretas. Ó. Tá saindo a vermelha solitária. Vou colocar uma vermelha e duas pretas. E vou entrar nessa mesma vermelha solitária aqui. Puxo. Ficando dessa forma, ó. Aqui, eu preciso só fazer um caimento aqui. Então, eu vou... Voltar a minha agulha dentro dessas duas... Dessa vermelha e essas duas pretas. Que eu acabei de colocar. Volta com a agulha. Vou andar essa vermelha aqui, ó. Desse cantinho. Porque aqui falta só uma pérola preta aqui, ó. Volto essa vermelha... E essa preta aqui, ó. Só pra colocar uma pérola aqui. Pra fechar essa lateral aqui. Então, eu tô saindo nessa vermelhinha aqui. Vou colocar... Dou nessa preta aqui. Ó. Falta só uma pérola aqui pra fechar essa lateral da orelha. Tá vendo? Vou colocar uma preta solitária. E vou entrar nessa preta daqui, ó. Tá vendo? Só pra dar o caimento certinho. Ficar tudo perfeito, ó. Aqui eu já terminei. Agora, eu vou vir fazer a outra banda da orelha. Que é aqui, né? Então, eu vou andar essa vermelha. Essa outra pérola vermelha aqui também, ó. Da minha base. Com agulha, ó. Puxo. E agora, eu vou colocar... Uma vermelha solitária. Tá vendo? Que é igual o outro lado. Então, eu vou pegar só uma pérola vermelha. Ó. Saindo nessa vermelha aqui, ó. Do meio. Vou colocar uma única pérola vermelha. E vou entrar na vermelha aqui da base, ó. Com uma vermelha. E puxo, ó. Puxei. Tá vendo? Um lado tá igual o outro. Vou andar essa vermelha da base aqui, ó. Puxo. Vou sair nessa vermelha aqui do meio. Puxo. E vou parar nessa vermelha aqui, ó. No que eu paro nessa vermelha aqui. Agora, eu vou... Vou virar assim pra ficar mais fácil, tá? Agora, eu vou... Então, tá saindo nessa vermelha aqui. Vou colocar uma branca e duas vermelhas. E vou entrar nessa vermelha mesmo, tá? Nessa mesma, ó. Tá saindo meu fio. E eu entro com uma branca, ó. E duas vermelhas. Puxo. Nós estamos na reta final, tá? Agora, eu vou sair nessa branca. Né, ó. Tá saindo na pérola branca. Vou colocar duas vermelhas. E vou entrar na vermelha de baixo. Então, eu pego duas... Tá saindo na branca, ó. Que eu acabei de colocar. Vou pegar duas vermelhas. E vou entrar na vermelha aqui de baixo, ó. Entro na vermelha aqui de baixo. Com duas vermelhas. Sai a minha agulha novamente na branca. Ó, tá saindo na branca. Vou parar. Vou andar essas duas vermelhas aqui. Três vermelhas, na verdade, ó. Aqui pra baixo, ó. Em linha reta. Ando três vermelhas. Puxo. Saio nessa branca aqui, ó. De baixo. Com meu fio. Volto saindo aqui nessa branca. E vou colocar uma vermelha. Uma vermelha. Vou colocar uma vermelha. Solitária. Tá saindo na branca aqui da base, ó. Vou colocar uma vermelha. E vou entrar nessa vermelha aqui do meio. Que eu acabei de colocar também. Né? Puxo. Aperto bem. Agora, eu vou andar. Essa vermelha da base. Vou sair nessa branca aqui também. Da minha base, ó. Aqui pra fora. Puxo. E vou parar nessa primeira vermelha aqui, ó. Da minha base. Parei nessa vermelha aqui. Vou colocar uma vermelha, uma preta e uma vermelha. Então, eu pego uma vermelha. Uma preta. E uma vermelha, ó. Uma vermelha, uma preta e uma vermelha. E vou entrar nessa vermelha mesmo. Com essas três cores, ó. Uma vermelha, uma preta e uma vermelha. Puxo. Ficando assim. Saio nessa vermelhinha aqui, ó. Do meio pra fora. Vou pegar... Tá saindo nessa vermelha. Vou colocar duas pretas. E vou entrar nessa vermelha aqui, ó. Debaixo. Tá saindo a vermelha da lateral aqui. Coloco duas pretas. E entro na vermelha da lateral. Debaixo aqui também. Agora, eu saio nessa vermelha novamente pra fora. E vou parar nessa primeira preta aqui, ó. No que eu paro nessa primeira preta, vou colocar três pretas e vou entrar nela mesma. Então, eu pego três pérolas pretas. E entro nela mesma, ó. Três. Ó. Entro nela mesma com três pérolas pretas. E puxo. Ando. Essas... Ando duas pérolas pretas aqui, ó. Puxo. Porque aqui tem que ter quatro enviesadas aqui, né? Já tem duas. Então, eu vou colocar três pretas e vou entrar nessa preta mesmo. Tá saindo meu fio. Ó. Tá saindo aqui. Vou colocar três pretas e entro nessa mesma, ó. Com três pretas. Puxo. E ando duas pérolas pretas aqui, ó. Pra frente. Ó. Ando duas. Agora, eu vou colocar três pérolas pretas e entro nessa mesma. Tá saindo meu fio. Aqui pra dar... A distância da orelha, né? Dar o formato, ó. Tá saindo nessa do meio. Vou colocar três pretas. Nela mesma, eu entro com a agulha. Puxo. Agora, eu vou parar nessa daqui. Volto a minha agulha dentro dessas três pretas que eu acabei de colocar. Agora, meu fio tá aqui sentido o lado de dentro da orelha. Aqui pra cima. Não tá mais nessa pra frente, ó. Tem quatro pontinhas aqui pra baixo, que é esse quatro caimento de cá. Vou colocar três pérolas pretas e vou entrar nessa mesma. Onde tá saindo meu fio. Eu vou entrar com três pérolas pretas, ó. Tá saindo nessa, do lado de dentro aqui da orelha. Nessa mesma, ó. Eu entro com três pérolas pretas. E puxo. Sempre tem que dar, dando aquela apertadinha. Né? E puxo. Dou uma arrumadinha. Volto a minha agulha dentro dessas três pérolas pretas que eu acabei de colocar. Sem medo de ser feliz, tá, gente? Volto a agulha. Ó. Voltei. Vou colocar três pérolas pretas e entrar nessa preta mesmo. Onde tá saindo meu fio. Vocês dão uma pausa. Volto um pedacinho que vocês vão entender o que eu tô falando. E é onde eu tô pondo o fio, tá? Ó. Nessas três pérolas pretas. Voltei com a agulha, né? Coloquei três pretas. E entro nessa mesma, ó. Onde tá saindo meu fio. Eu volto com a agulha. Ó, puxei. Que já é aquela parte reta aqui. Volto a minha agulha de novo dentro dessas três pérolas pretas que eu acabei de colocar. Volta. Não precisa ter medo. Volto. E vou colocar novamente. Três pérolas pretas. E entro nessa. Nessa. E volto meu fio dentro dessa, ó. Tá saindo meu fio. Ó. Com três pérolas pretas, tá? Ó. Dessa mesma. Eu volto. E puxo, ó. Três pérolas pretas, né? Agora, eu volto a minha agulha dentro só de uma. Só de uma pérola dessas que eu acabei de colocar. Ó. Tá vendo? Tá dando caimento já da orelha. Agora, eu vou colocar duas pretas. Tá saindo numa dessas pretas aqui. Eu entro na de baixo, ó. Com duas pretas, tá? Então, por isso que eu faço, você tem que fazer com calma, com paciência. Que não é fácil fazer essa menina, não. Agora, saindo nessa pretinha aqui do meio pra fora. Mas, nada que a gente não tente fazer e consiga, né, gente? Que tô ensinando aqui com muito carinho pra vocês. Vou voltar a minha agulha dentro dessas duas pretas aqui. E vou colocar agora... Ó, tá saindo nessa preta aqui, né? Agora, ó. Prestem bem atenção onde tá saindo, ó. Nessa pretinha aqui. Ó. Nessa pretinha. Agora, eu vou colocar uma preta e duas... Nessa mesma eu entro, ó. Numa preta e duas vermelhas, né? Agora, eu vou sair nessa pretinha aqui. Pra fora, com o meu fio. Sempre dou aquela apertadinha. Pra ficar tudo certinho, tudo nos conformes. Agora, eu vou colocar uma preta. Né? Que aí falta uma preta. Então, eu pego uma preta. Ó. Pego uma preta e entro nessa preta de calma. Tá vendo? Ó, da fileira de baixo. Eu vou entrar com uma preta, ó. Nessa. E puxo. Enquanto não aperta tudo, não ajeita tudo, fica meio confuso, ó. Essa preta ficou aqui. Agora, eu ando essa pretinha aqui pra fora. Vou andar essa preta. Essa preta que eu acabei de colocar. E uma preta aqui da base, ó. Vou entrar em linha reta aqui pra baixo, ó. Diretão. Sai outra preta aqui, ó. Da minha base aqui. Vou sair essa pretinha aqui, básica. E vou colocar uma vermelha. Eu pego uma pérola vermelha. Tá saindo na preta aqui, ó. Da minha base. Entra essa preta aqui do meio, ó. Depois das duas vermelhas. Com uma vermelha. Tá? E entra aqui na preta da lateral aqui, ó. Do meio. Ó, como já tá formando a parte retinha do laço, né? Agora, eu vou andar essa preta aqui. Puxo. Eu tô achando um dois, três, quatro. Deixa eu ver. Dois, três, quatro. Tá certo. É pior que só ajeitar aqui pra cima. Vou sair nessa preta aqui, ó. Do meio da base aqui pra dentro. Sentido pra dentro do meu laço. Né? Vou andar essas duas vermelhas aqui da base. Deixa eu acelerar um pouco aqui pro vídeo não ficar muito demorado. Vou colocar uma vermelha e uma branca. Uma vermelha. E uma branca. E vou entrar nessa vermelha aqui, ó. Tá saindo na vermelha da base. Coloco uma vermelha e uma branca. E entro na outra vermelha da base. Com essa concordância aqui, ó. Que fica duas vermelhas na mesma linha. Duas brancas, quer dizer, na mesma linha. Agora, eu ando essa vermelha aqui pra dentro. E vou sair essa vermelhinha de cá, ó. Saio com essa vermelha pra cá. Puxo. Agora, eu vou colocar duas vermelhas. Pego duas vermelhas. Ó. Tá saindo nessa vermelha aqui. E entro na de cá, ó. Com duas vermelhas, tá? Carregando duas vermelhas na agulha. Puxo. Agora, eu saio nessa vermelha aqui de cá. Vou sair nessa branquinha aqui. Ó. Do lacinho, sentido pra baixo. Ando essa vermelha aqui da lateral. E essa outra aqui, ó. Tem que fazer o caminho das índias aqui pra dar tudo certo, tá, gente? Agora, eu vou colocar uma vermelha solitária. Pra fechar essa fileira, né? Então, eu pego uma vermelha e entro aqui na branca. Novamente, ó. Tá saindo na vermelha do meio ali. Ó. E tô entrando nessa branca aqui. Né? Então, eu coloquei uma vermelha solitária, ó. Tô entrando na branca. Fechei essa fileira, né? Tô antei aqui, sem novidade, né? Agora, eu vou vir continuar a orelha, né? E finalizar o laço. Tô saindo nessa vermelha da base. Tô saindo nessa vermelha aqui do meio. E vou parar nessa vermelhinha aqui, ó. Tá perdido aqui. Ó. Nessa vermelhinha aqui. Agora, eu vou colocar... É... Três vermelhas. Pego três vermelhas e entro nessa vermelha mesmo, ó. Onde tá saindo meu fio, eu venho com três vermelhas e puxo. Ficando assim. Saio nessa vermelhinha aqui pra fora, aqui pra cima, ó. Vou dar uma assistência aqui a mais um pouco no... Na orelha, tá saindo essa vermelha aqui em cima, ó. Vou colocar duas pretas. Tá saindo na vermelha, entra aqui na preta, ó. Da base. Com duas pretas, né? Vou dar uma assistência aqui um pouco na orelha aqui. Pra finalizar. Depois, só venho no laço... E... Zé Fini, né? Aí, coloco duas pretas e puxo, né? Agora, eu saio nessa vermelhinha aqui, que eu vou terminar essa pontinha aqui da... Da orelha, né? Então, eu vou andar três pérolas pretas aqui em linha reta, aqui, ó. Na minha base. Três pérolas aqui, ó. Da minha base aqui pra cima, ó. Tô parando uma segunda. Né? Vou colocar duas pérolas pretas. Ó. Duas pretas. Tá saindo nessa aqui. E entro na do lado aqui do meio, ó. Com duas pretas, ó. Ter quatro inclinadas aqui pra dentro, tá? Então, andei aqui. Agora, eu vou andar essas três... Essas duas pérolas que eu acabei de colocar aqui, ó. Essas duas pretas. Tem duas aqui em cima, no finalzinho da orelha. Aqui, ó. Na parte de cima. Vou colocar... Tô saindo nessa daqui, ó. Em sentido pra dentro da orelha. Vou colocar três pérolas pretas e vou entrar nela mesma. E também tem que ter quatro inclinadinhas aí, pra dar o arredondamento da orelha. Então, eu coloco três pretas, ó. E entro nessa mesma, ó. Onde tá saindo meu fio, eu entro com ela mesma, ó. Puxo. Aperto bem. Agora, eu saio nessa pretinha aqui pra fora, ó. Nessa pretinha. E vou colocar duas pretas. Coloco duas pérolas pretas. E entro na preta de baixo, ó. Com duas pretas, né? E puxo. Agora, saio... Aqui pra fora. Vou parar nessa preta aqui, ó. Agora, vou colocar três pretas e vou entrar nela mesma. Nessa mesma que tá saindo meu fio. Eu vou colocar três pretas e entro nessa pérola mesma. Ó. Três pretas. Entro nessa mesma, ó. Nessa mesma com três pretas. E puxo. Aperto bem. Aqui já tá dando, ó. O contorno da orelha, tá vendo? Agora, eu vou andar essa preta e essa vermelha aqui pra baixo, ó. Vou dar mais uma importância aqui pro laço. Agora, vou pôr uma vermelha e uma preta. E vou entrar na vermelha. Tá saindo na vermelha. Vou colocar uma vermelha e uma preta. E vou entrar na preta. E puxo, ó. Ficando assim. Saio nessa vermelha aqui pra fora. E vou andar essa vermelha aqui, ó. E essa outra aqui em linha reta. Aqui já estamos finalizando, tá, gente? Já tá na reta final. Lembrando, esse vídeo deu umas duas, três ou quatro partes. Vocês deixam comentários de vocês, o joinha. Ó, andei uma vermelha aqui da base. Sei que é um vídeo difícil de fazer, mas ele pronto. É muito lindo. Olha que linda que fica. Né? Igual, vou colocar uma branca solitária. Tá saindo na vermelha da base. Vou colocar uma branca e vou entrar nessa vermelha aqui do meio, ó. Com uma branca. Pra dar o detalhezinho dos pinguinhos do lacinho da mini. Essa outra vermelha aqui pra fora, ó. Né? Aqui meu fio também já está acabando. Vou andar essa branca solitária e essa vermelha, ó, aqui pra fora. Puxo e vou pôr uma preta e uma vermelha. Tá? Pego uma preta, uma vermelha. Tá saindo na vermelha, entro na branca. Aqui, ó, na branquinha solitária. Com a vermelha, né? Assim, ó. Vou sair nessa vermelha e vou andar essas duas pretas aqui pra cima, ó. Da lateral aqui, ó. Tá vendo? Tá saindo na segunda preta aqui, ó. E vou colocar duas pretas. Tá saindo na preta aqui da lateral, a segunda, ó. Vou colocar duas pretas e entro nessa preta aqui de baixo, ó. Do ladinho, né? Tudo bem próximo, ó. Do ladinho, descendo. Vou andar nessas duas pelas que eu acabei de colocar e uma preta aqui pra baixo, ó. Eu vou andar essas duas, uma preta. Eu acho que até a vermelha, ó. Ando as duas pretas, as três pretas, ó. E uma vermelha em linha reta. Vou andar essas duas vermelhas aqui da base também, né? Branca eu já não vou usar mais, né, gente? Então, agora eu vou pôr uma vermelha solitária aqui. Tá saindo nessa vermelha da base. Entro na... Saindo na vermelha da base. Entro na vermelha do meio com uma única vermelha aqui, né? Puxo. E agora eu ando essas duas vermelhas da base. Novamente. E vou andar essas duas aqui, ó. Vermelha e a preta aqui da base também aqui, ó. Em linha reta. Eu vou terminar esse pedacinho aqui. Então, agora eu vou colocar uma preta e uma vermelha. Então, tá saindo aqui na preta da base. Vou colocar duas pretas. E entro aqui na vermelha da base, ó. Que aqui eu já tô finalizando. Voltei minha agulha dentro das duas pretas e uma vermelha aqui, ó. E vou colocar duas pretas. É que agora a reta final, minha câmera fica desligando de em segundo em segundo. Ó, vou colocar duas pretas. Tá saindo na vermelha da base. Entro na preta da base, ó. Com duas pretas. Ó, ficando assim. Que eu vou só finalizar aqui agora, ó. Ando essa vermelha e essa preta aqui, ó. Em sentido pra fora. Aqui pra dentro da orelha da Minnie. E vou colocar uma única preta solitária e acabou. Pego uma preta. Ó, solitária. Tá saindo na preta da base. Entro aqui, ó. Nessa preta aqui, ó. Da lateral. Com uma única pérola preta, ó. E puxo. E aqui, ó. Um, dois, três, quatro, um. Um, dois, três, quatro. Isso, finalizou, ó. Terminou a Minnie. Agora eu vou vir aqui com o fio em qualquer ponto aqui. Vou dar uns dois, três nozinhos aqui. Pra concluir, né? Aqui vocês dão um nó, escondem o nó dentro de alguma outra pérola aqui, né? Aqui eu só tô fazendo mais ou menos. Porque eu acabo desmanchando. Porque eu não vendo, né? Essas Minnie aqui. É difícil aqui. Aqui, ó. Corto o fio, né? E ó, como tá lindinho, ó. Vou pôr um em cima do outro pra vocês verem, ó. Tá tudo certinho. Ó, um é idêntico ao outro, tá? Quem quiser fechar, pode fechar. Pôr o C dos dois lados. Mas presta atenção. Tem que pôr assim, ó. Costa com costa. Ou frente com frente, tá? Porque se colocar assim, fica errado. Aqui tá certo. Quando virar, balançar, o outro C vai tá ao contrário, né? Então, é bom pôr assim, ó. Costa com costa. Que daí se virar, vai tá o C do mesmo jeito. Ou pode pôr o C de um lado, outra consoante ou vogal de outro lado. Brincar aí com as letras, né? Então, é isso aí, gente. Essa é a mini de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima videoaula aqui do canal. E comentem aí qual a próxima letra que vocês querem ver aqui, tá bom? Um beijo no coração de todos. Até mais. Tchau. 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 Tchau.